Música Domingo é o primeiro dia de realização do Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem vai começar com os testes de redação e ciências humanas. Os portões dos locais onde serão realizadas as provas abrem ao meio-dia e fecham a uma da tarde. Já a aplicação inicia a uma e meia. Os candidatos terão cinco horas e meia para realizar as provas. Já no dia 10, os mais de cinco milhões de inscritos vão resolver questões de ciências da natureza e matemática, com cinco horas para terminar o exame. No site do Inep, é possível confirmar o local onde o participante do Enem fará os testes. Música Começa nesta sexta-feira a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa no Rio Grande do Sul. Até o próximo dia 30, devem ser imunizados bovinos e bubalinos na faixa etária de 0 a 24 meses, o que contabiliza cerca de 4 milhões e 300 mil animais em 240 mil propriedades. A meta nesta etapa é ultrapassar os 90% de animais imunizados e de propriedades cobertas. Na primeira etapa, em maio, foram imunizados 12 milhões e 500 mil animais, correspondendo a 99% do rebanho. Este ano, a vacina teve alterações, com redução na dosagem de aplicação de 5 para 2 mililitros e na composição da fórmula. Música Prevenção, a forma mais segura de evitar as doenças sexualmente transmissíveis, que muitas vezes não possuem sintomas claros. Um dos exemplos é a sífilis. É uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Ela é de difícil identificação. Ela tem uma fase, a maior fase dela, geralmente a mais longa, é na questão assintomática mesmo. Mas, no primeiro momento, logo que acontece a infecção, ela faz uma lesão, uma feridinha, mais popularmente falando, uma ferida que não dói, um dolor, que não tem secreção, que regride sozinha. Então, o que acontece? A pessoa, às vezes, até identifica ela, mas como ela não dói, ela não dá a devida importância para aquela lesão. Em Lajado, até o mês de agosto, foram diagnosticados quase 400 casos de pessoas com sífilis, número maior se comparado a todo o ano passado. Resultado, pode ser devido ao acesso mais fácil da população aos testes rápidos. Por isso que é tão importante fazer o exame. O exame, ele é um teste rápido, ele é específico, ele capta anticorpos de sífilis. Você consegue saber, bom, ou eu estou com sífilis ou eu estive. Então, junto com a história clínica, junto com os sinais, sintomas, o médico consegue definir em que estágio que está e tratar adequadamente ao estágio. Se diagnosticada, a sífilis tem tratamento. A gente utiliza penicilina, que é um antibiótico comum, assim, de acesso fácil até. Claro, com a prescrição médica tem toda essa questão de prescrição e de consulta médica para o tratamento. Mas a identificação com o teste rápido, não há necessidade de passar por consulta. Sintomas podem desaparecer durante um período da vida, mas a doença não chega a sair do corpo e pode voltar com sintomas mais graves. E daqui a pouco, lá na idade avançada, lá na idade do idoso, enfim, ela começa a manifestar a sua outra fase, que é a fase terciária que se fala, às vezes com manifestações de zumbido no ouvido, de tontura, de confusão mental. Então, são lesões neurológicas, que é um dos focos da sífilis latente, tardia, que a gente chama. Após quatro dias de chuva e temporais isolados, o Rio Grande do Sul amanheceu com tempo firme nesta sexta-feira. O sol apareceu logo cedo, apesar da ocorrência de nuvens e nebulosidade em algumas regiões. E com a ausência da umidade, os termômetros devem subir consideravelmente em todas as áreas nesta tarde. Em Porto Alegre, o dia será de sol entre nuvens. A temperatura fica entre 18 e 25 graus. Em Santo Ângelo, nas missões, a mínima é de 18 e a máxima chega aos 33. Na região da campanha, em Bagé, os termômetros marcam entre 15 e 24 graus. Museu a céu aberto, na Ilha da Pintada, proporciona um passeio turístico e um mergulho na história do Rio Grande do Sul e nas narrativas de suas ilhas. Situada no Parque Estadual Delta do Jacuí, na região metropolitana, a Ilha da Pintada não possui uma rota de museu tradicional, o que gerou um apagamento da história de seus pioneiros e de suas origens. Uma iniciativa da comunidade de pesquisadores voluntários, no entanto, tem tentado corrigir essa ausência. O Museu de Rua nasceu com a fundação do Museu das Ilhas em 18 de março de 2016, já com essa missão de fazer uma rota turística. Nós temos 27 painéis, sendo que na Ilha Grandes Marinheiros já temos 6 painéis, mais 2 prontos na Ilha das Flores, mas vai completar com a Ilha do Pavão 40 painéis. Graças a essa iniciativa, em uma caminhada pela ilha é possível deparar com a reconstituição histórica apresentada nos painéis. Ao alcance dos olhos se aprende com eles que a região recebeu imigração açoriana a partir do século XVIII e que um dos pontos de memória desse período é a igreja que fica na entrada da ilha. Era uma igreja de madeira, perto da ponte, então ali começou com os açorianos que vieram de Portugal, toda uma devoção da Nossa Senhora da Boa Viagem e também com os pescadores São Pedro. Depois de 30 anos, veio uma proposta de adquirir esse terreno e construir também essa capela com doações. A ponte Flor da Pintada, que fica na travessia Oscar Ferreira de Freitas, recupera importante episódio da Guerra dos Farrapos. Segundo o historiador Moacir Flores, no seu livro Revolução Farroupilha, os lanchões farroupilhas sondaram o canalete da Pintada, que hoje é o arroio Flor da Pintada, para bombardear a cidade e capital Porto Alegre. Eles adentraram pelas ilhas e foram até o Caminho Novo, que hoje chama-se Voluntários da Pátria, e bombardearam a capital. Essa é a história que a gente tem e está registrada no painel, para quem quiser nos visitar aqui e está à disposição. Essa parte da Revolução Farroupilha coloca a Ilha da Pintada em destaque na história, na participação da Revolução. Além de recuperarem episódios históricos, os painéis reforçam a presença de populações como a negra, marcada pelo quilombo da resistência, e registram modos de vida desenvolvidos ao longo do tempo, como a pescaria, que é mantida pela colônia de pescadores Ernesto Alves, desde o início do século XX. A expansão do museu é uma reivindicação da comunidade, que esbarra na falta de recursos e de investimentos. É uma rota turística, onde nós pretendemos que essa rota possa atender com pequenos nichos de mercado, na área da gastronomia e na área do artesanato, que ela seja o cartão postal de Porto Alegre. Para consolidar a rota turística dentro da Ilha da Pintada, nós necessitamos de transportes alternativos, finalizar a parte de gráfica. O Museu das Ilhas pretende, então, apresentar aos turistas atrativos, como a arte escama, que é uma grife apresentando as suas bio-joias feitas com escama de peixe e couro de peixe. Surpreenda-se com essas histórias, memórias e vivências. Através do resgate da história, que esses jovens reconheçam e aprendam a valorizar o seu espaço. E, através disso, desenvolva o turismo e eles possam continuar esse trabalho nessa região. Interessados em ajudar a contar novas histórias junto com a população da Ilha da Pintada, podem entrar em contato com a comunidade e se engajar na recuperação das identidades e da cultura que formam o patrimônio cultural dessa região. Interessados em contato com o patrimônio cultural da Ilha da Pintada,